Ô pai, comer macarrão de roupa branca é zoado, hein? Zoado? Zoado. Sabe o que é zoado também, meu filho? Sua nota de química. É exatamente dessa cor aqui, ó. É que na hora da prova deu branco. Quero saber, meu filho, quando é que vai começar a dar azul? Um azul torresa. Saca, hein, pai. Saca pra gabolete, tá? É outra lavagem de roupa suja. É outra lavadora. É outro mundo. Brastemp é outro mundo. Brastemp é outro mundo.